Obrigado. 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 Professor Dr. Tanbir Bhai, I'm telling him Bhai because since very beginning when we started our student life, actually we call him Bhai, so that's why at this point I'm telling him Tanbir Bhai, invited me to tell something a few days ago, although actually I was very busy with some research and after a certain time I got very sick. He knows better about that, but now I'm feeling better and after return to Bangladesh, actually this is a back side or dark side of our, of us who used to visit for PhD or some other research purpose, they need actually some time to equip or co-op with the new environment. So now Bangladesh is my new environment at this moment, but still, alhamdulillah I'm okay and hope with your duo I'll be okay as well. Now Dr. Tanbir Bhai told me to tell something about my previous background. Should I start from last or should I start from beginning? It's you, it's you, Apti J. Baba Chinda, got it. Okay, I think I can start from beginning. Actually, I am from an island, everybody knows about island, but this island is a plain land, not any, any hidden area or like that. I am from Kutub Diyah, this is a small island in Cox's Bazar district, tourism district, you know everybody, very much famous for fishing, salt production and rice production. I finished my primary school there and also my secondary education there, although after finishing primary school I came to Chittagong city, spent two years in a government high school because my family was not here. So it was very difficult for me at this childhood stage to stay here for a long time. So I returned to my island and completed my SSC from there. The name of my school is Durung High School. And Alhamdulillah, me and I have another relative here, he was also my classmate, he got a chance from there to admit into Chittagong College because Chittagong College was at that time very, very much competitive to get admission. And from science, I completed my SSC from Chittagong College, both was with first division and some star, at that time it called star marks, some star marks and letter marks, sorry, not star, some letter marks. So I finished my class, finished my ACC from Chittagong College, then got admitted into Chittagong University, the Department of Finance and from the Department of Finance, I completed my undergraduate as a MBA honors from Department of Finance with first class and first position and then completed So I completed my MBA from the same department with highest grade because I was the first batch of four years DBA and also first batch of grading system, the University of Chittagong, I think that was the first one that introduced grading system, actually, we were at the Guinea Peak, but Alhamdulillah, I got I passed the and then although my passion was not to join as a teacher, but ultimately, my result pushed me to start my career as a teacher because I can remember after completing my MBA, I can remember I have given all my books, all everything, to my juniors because I thought I will not start my career as a teacher, so after starting my career as a teacher, I faced problem because I don't have anything in my hand to teach. So actually, everybody, nobody can tell where is your destination, actually Allah guides and Allah decides where you'll go. So I started my career as a teacher, so I started my career as a teacher, so I started my career as a teacher, I first joined into a private university after six months, came back to my university and my MBA result was published and after four months, I joined there in the Department of Finance, then in 2012, I went to Belgium to do second masters and my master's. And my second master's was fortunately or unfortunately with microfinance and Alhamdulillah, I got grand distinction. I think I was the first person from the University of Ligord de Bruxelles, ULB, that is called also Free University of Europe, I got grand distinction from there. And the research, sorry, the master's was actually a sandwich like that. That means actually it was both teaching and research focused. That means 25% was research and 75% was actually coursework based, not teaching actually, coursework based. And there was an internship component as well. So I have to complete all the course works. Then I did internship in another country, and also finished my thesis as well. And in 2013 October, I graduated from ULB. And that PhD was, I feel I was very lucky because at that time, getting funds from any institution, any country or university was very difficult, especially in the field of finance or in the field of business, you know, everybody. So luckily, I got very prestigious scholarship from the Belgium government. They have two scholarships. One is called CUD. Now they changed the name into CCD. And another one is called Belarus. That is given by book. Two scholarships are given by Belgian government. And CUD or CCD, whatever it is now, actually, this is for because in Belgium, actually, there are three regions. Is it okay if I take time? Yes, it's all right. 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 No, it's all right. It should be the way. It's all right. Yeah. So actually, see, you, dear CCD, that was for France region of Belgium. There is another region called Flemish region. And that is very much famous for English speaking people, although I was in France speaking region. And I faced problem when I went there, although everything was in English. So what I did in Flemish region, the scholarship name is Belarus. And in Europe, there is another scholarship that is named Erasmus scholarship, you know, but that is given by actually European Union, not by Belgian government. So that is a common fund created by European, the governments of European Union, Erasmus. And that is, that scholarship is not only in so far. So they are starting one university. They have to move at least two or three universities. I think it is three university at least. And they have finished their semesters in different universities and got finally award from whichever they selected as their destination. But my program was in one university. But my program was in one university. But fortunately, in my program, professors come from different universities, even from USA. I found some professors from South America. Even I found one from India as well. But he was actually not a professor. He was actually a corporate person. And after finishing PhD from, sorry, master's from there. I got admission into PhD here. But I changed my mind, my mind, because the problem is, for us who go from third world countries, they have lots of restrictions. Number one restriction is, every year, you have to renew your, especially in Belgium, not other countries, but in other countries. countries like Italy, there is one another way. The way is, in Belgium, every year, I have to renew my, what is called residence permit. So I found problems sometimes because my family was there at that time. I found the problem is that every year I need to renew the residence permit, not this year, but it takes time. And as I was in France. And as I was in France, it was really a problem to communicate with the administrative, although the university assigned one international, one representative from the international department to deal all this. But actually, I don't get like, too much freedom to do this. So I decided, no, I will not stay there because my family is there. And then I decided to apply in Australia. I applied in three universities. In one university, they told, I don't have enough fund at this moment. That was University of South Australia. And another one is Monash University. And another one is Monash University. And they told, you can get admitted, but I need some other formalities. But at that time, I got admission from in university. And my professor was actually entrepreneurship and innovation. But he is very renowned person there. Yes, his Google Scholar citation at this moment is above 5000. And he has 3 million above more than 3 million funds. And a few professors even went from our country. They used to work under his project. Actually, I was lucky to get in touch with that professor. And but the problem is, I need IELTS school, IELTS school of at least seven. So what the problem is at that time, I don't have an update IELTS school. After getting invitation from there, I applied for IELTS, then send a school there, then my final admission is granted, then I applied for BC. Then my PhD in cutting, I started in June 2015. And I submitted my thesis in 2018 November. And got formal award in 2019 June. And the convocation was in September. So my PhD in cutting was with full scholarship given by the Australian government, but through cutting University, and that covered my tuition, living insurance, everything. And then after finishing PhD, I went back to my Pavilion, started my journey here. Thank you very much. Thank you so much. It's really fantastic to listen to you. Thank you very much. enough? Yes, of course. e aí o programa e aí o programa e aí o programa e aí o o o o Então, o Dr. Tanbir Hader, o Vice-Program, o host, já conhecemos, é uma vez que nós falamos muito bem. Eu falo 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 muito bem. Então, eu gostaria de falar sobre isso. O que é isso aí? E não é, não é, não é, não é. A gente com a tuta colhe de como o col Keith Mas nos reuniamos hoje em 2 anos Comércio colhe de trabalho Comércio colhe hoje é muito completo A gente aconteceu com a tuta colhe. Em 1995 e 1996 até o ano A gente conseguiu o colhe para fazer Então, eu me lembro de tudo, porque eu me lembro de tudo, porque eu me lembro de tudo, o que é muito bom. Então o que eu acho que não tem um desafio que eu não sei. Então, eu acho que eu estou falando muito sobre a minha vida. Então, eu estou com a minha colega, Dr. Mustafa Ali, Dr. Gia Ullho, e eu estou com a minha colega. E aí, gente, eu já gostei de fazer isso aí, então eu gostei do FAST CLASS FAST e a gente gostei, porque é o FAST CLASS FAST. Então eu gostei de fazer a MBS. A MBS gostei do FAST CLASS FAST e a gente gostei de fazer o FAST CLASS FAST e a gente gostei. Então, eu fui na universidade, e eu fui na universidade, e fizemos um ano mais, e eu fui na universidade de 2014. E eu fui em 2005, que eu fui na universidade de Finals, e eu fui em FIS. Mas, eu fui lá em 2005, e eu fui na universidade de 2014, Um tema que eu tenho problemas. Mano, em que o Instituto dissemula, ele entrou como o Teatro. Ele tem como o Teatro e nosso país. Eles possam ter esse caso. Antes de tudo isso, ele está em uma lua que ele está em uma lua. Quando ele está em uma lua que ele está em uma lua que ele está em uma lua que ele está em uma lua. E aí E aí E aí 2013, nós chegamos à Italia. A questão é que eu acho que é uma questão de que eu acho que é uma história muito popular na Italiya. O que eu acho que é uma história muito importante. E aí, o que é que é o que é? Desculpem o indigno, o interlocutor tem quem ele tem a seu estilo de fazer isso, o mesmo interlocutor tem a sua proposta. Então, se tiver necessário, não há muito confidence, mas vamos ter pressa no matter o que ele não tem. Então, ele vai ser então ativado. Então, vamos ver, nós vamos ver, o que foi a minha situação. Mano, o que é assim? Então, está aí 2, 3, 4, 1,0 para o curso de elevado. Olha pelo tempo. Ele não vai vir a nossa experiência no dia. Então, vamos lá, vamos lá. e também o desenvolvimento de desenvolvimento e desenvolvimento de desenvolvimento de desenvolvimento. Porque na nossa fila finance, o desenvolvimento de desenvolvimento, E aí, o que é o que é o que é o que é? E aí, o que é isso? Então, eu estou agradecendo como eu estou aqui. Então, eu acho que o professor da Universidade da Naples... Naples, eu não falo muito sobre isso. Eu não sei falar como o PTB, que é uma grande universidade. Eu acho que o Federico II é um projeto de fazer. Mas como você fez o PTB da Naples, ele não conseguiu fazer isso. Então, eu acho que a gente está vendo. e aí e aí e aí e aí Hávárt, Camrys, Oxbôrt Então, isso é isso aí que eu quero falar que eu quero falar sobre isso Essa lista de publicações e essa lista de skills O que eu quero falar sobre isso? Então, todos falam sobre o PSG Então, eu quero falar sobre o PSG E a minha PSG, eu quero falar sobre o PSG Ele é um dos estes top meninos no mundo, no mundo está aqui, no mundo está aqui. No mundo está aqui, ele está aqui, no mundo está aqui. Ele é um dos muito mais importantes. Então, ela é um grupo secretário que eu gostar de colaborar no mundo. Eu saí que eu ia chegar em 2016 Eu falei que eu fiz um trabalho Eu fiz um grande filtro e de mercado de micro-estrutura Eu me lembro de um grande frequente de trading Eu falei que eu fiz um mercado de Europa Eram, França, Aleman Eram, o mercado de mercado de mercado E aí E aí Então as位置 das sete de volta, ainda não há milissecând data, a que estava acontecendo sua própria dúvida, e que você não ia embora. E até mesmo isso havia um múltiplo, e que nós conseguimos ter um motivo de fazer, e que o que o que podemos fazer, quando ou formatos de gente tem uma dimensão que é um momento de aprender. E um momento de ter que verá se fazer uma forma diferente de ter que fazer algum tempo. Então a partir de mesma forma, o que o que é que é a criar, E aí, Obrigado por assistir. Obrigado. 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 E aí Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Então, a gente tem que fazer o nosso processo de aplicativo. E aí E aí E aí, vamos lá. E aí E aí E aí so you need to apply uh you need to wait i think uh one and a half years Obrigado. 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 Obrigada. Obrigado. O que é o que é o que é o que é o que é? Obrigado. 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 Então, eu vou falar sobre isso. E aí Sei que você pode perguntar um problema para o Bycheque hoje. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. E agora, eu acho que é muito bom. Obrigado. Obrigado por assistir. o que é a gente que está fazendo, a gente que está fazendo há muito tempo. Mas os bancários têm que fazer aqui, eu estou fazendo isso. Eu estou falando assim que, o Mohamed Rochangir é muito importante, mas eu estou fazendo Então, ele disse que eu gostei de fazer muito. E ele saiu que ele gostei de fazer muito. Então ele disse que eu não gostei de dizer que eles gostei de dizer. Ele disse que eles gostei do seu corpo. Então, ele fez o filme. Ele fez o filme. Mas ele fez muito. Mas o filme que ele fez antes. Mas o meu só disse que ele fez um curso de uma área primeira. E o que ele fez um curso com o curso? Para um curso. Então, nós temos que fazer isso. Então, eu disse que eu posso ajudar a ter esse tipo de ajuda. Ok, eu vou falar sobre o microfinance program e apply para a Belgeia. Eu vou falar primeiro sobre o primeiro. Eu vou falar sobre a primeira vez em Portugal, mas eu vou falar sobre o primeiro dia, e eu vou falar sobre o primeiro dia em Portugal, mas eu vou falar sobre isso, e você vai falar sobre isso, mas você vai falar sobre isso. Eu vou vai ter que irá a gente, assim, você vai ter um competição e tem que se abençoe. Então, vamos ver... Universidade de Naples com seus admissiones de medalos Mr. Norte disse que você irá no chinês, você irá pelo patrimônio rainha? Você irá para o chinês e o governo ele estará fazendo 60 minutos. Você irá nas suas famílias率? Então, eu irá pela qualificada a departure do munição para o Master's Admission, fossem ful depósito no living cost. Então, ele estaria na parte do chinês e de coa funda no chinês, E ainda estava ful depósito, E acho que, quando eu vou falar do ti estou dando tudo, mas em nomeado, em que eu acho que era o melhor que eu vou fazer, mas que eu tenho uma boa posição para o Ph.D. A gente tinha um grande ranking, então a gente tinha o 1º de R.D. em que ele tinha o 1º de R.D., em que na China era o 1º de R.D. Então, há muito grande posição. Então, eu acho que é muito importante, mas eu acho que é muito importante. o que tem mental pressão? Não há muitos outros, não há muita pressão quando está no nosso corpo, então a gente não está no nosso corpo. A sociedade mentalidade, a gente já viu a estudante, a gente já viu a estudante, a gente já viu. Não há não há nada. Em uma escola, uma semana que nós temos um pouco, e nós temos um mental status, a gente vê que nós temos um nível de um nível maior. Então, vamos lá, E aí, o que é? Mas como nós sabemos, quando estamos como uma universidade, temos um grande responsabilidade para fazer isso. Nós chegamos lá e depois vocês entrarem comemorar todas as outras coisas. Então queremos nós, nós vamos fazer isso. Essa gente fala para o professor, vou falar sobre o que fizemos de lowshipados e pesquenlerem. Não é preciso pensar, não é preciso pensar o que a gente tem a dizer e a dizer e a dizer o que na frente está aqui no papel de isso será Daqui a gente a gente tem que aprender e falar como elas falaram O que é isso certo? No tem a gente que não vou falar. Então o que você sabe. Então o que você sabe é o que você sabe. Então o que você está fazendo? O que você sabe o que você sabe? Não é nada, não é nada. Então, esse é o processo de aprendizado. É isso que eu gostei. Eu sempre me lembro, eu sempre me lembro de aprender, eu sempre me lembro de aprender, eu sempre me lembro de aprender, eu sempre me lembro de Peter Mons, o professor de Sousa Lander, o professor de VK, o professor de Filipe Kotler, o editor de Filipe Kotler, o professor de Filipe Kotler, o professor de Filipe Kotler, o professor de Filipe Kotler, ele sempre nos ajudou no segundo A manui, a pessoa é um mundo nenhum, acho que naquele fairness, to tills de claro, com essas milhões e te amo né, o povo sabe pro sally, do tipo defre juливо, o combate noimento. Não como nossa vida fica no Zw IP, em asmosa de tanbe serra senja coni on a chama informa leiton e gusto miguri but tabi sape ala chine gote nema like a comfort zone feel body so I'm very much fortunate to be a teacher to be a part of the family of finance and we have a good environment and we can work together dear it's a very good environment yeah I mean garbage a tema de balte body de a me finance department redon Obrigado. 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 Um. 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 О' Sim, sim. 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 O que é isso? Então, quando a gente tem conhecimento de conhecimento de conhecimento, a gente tem conhecimento de conhecimento de conhecimento. Então eles estão bem fechando esses sindicatos, mas eles pediram que eles têm um bom trabalho assim. Nosso tempo no entrou a família. Quando eles terminaram com os suprosição, eles não deveriam que os suprosição de uma família do que outros suprosição. E quando ele fez isso, ele tinha um trabalho e fazia. Em uma família era muito se familiar como se trabalharia. Em uma família era muito difícil de ver os suprosição. E assim ficou pronto. Então, você pode ver esse tipo de inglês. Mas, por isso, você pode ver um inglês que você pode ver um inglês. Como se diz em um inglês e um inglês, como se diz em um inglês, em um inglês, em um inglês. E quando você tem um inglês, você pode ver um inglês. Como você disse, você diz que o inglês é um inglês. E aí, isso é mais importante. Primeiro, segundo, não é um fato. Fato é que em uma publicação de australianos, ou em inglês, e em europeia, ou em inglês, 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 O que é isso? Obrigado. 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 né? Obrigado. 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 Então, estamos fazendo esse problema. E agora, este problema é o que eu estou a dizer. Agora, o que eu estou a dizer o que eu estou a dizer. Mas, eu não sei que ele está a dizer que ele está diferente. o que soube aqui ouawaya similar Para mais I�� descanso que nós estamos уверados em muitos problemas fazíamos que vamos estabilizamos em terceiro ok fritos fritos ja 95%, tanto isso financiam as of Depending for the research, at least in vertical, incluindo a program da 할ית. Ou você vai indicar o curso, mandoff frankly está em processionado, pois nós vamos consultar pelo pagamento do marketing na pp지라는ếuas, pois é o meio da 거ções como teenagers alacrameam, mas Deaf é a forte pessoa é desenvolvido emalnya da 잘 falagem. Essa é a 2016 pessoa está тprus, Então, a pergunta é, se você quiser fazer uma boa definição, quando você quiser fazer uma boa habilidade, você pode te fazer uma boa habilidade? A primeira coisa é que você quer saber que é um recurso acadêmico? Quando você quer saber que é um recurso acadêmico ou não é um recurso acadêmico? Se você quer dizer que é um recurso acadêmico ou um recurso acadêmico? E aí, vamos lá, vamos lá. de vez em quando feria de forma que o que fosse, com consequência de uma faculdade, e que ele fosse ou com todo sede. Então, como você pode fazer o que você já está fazendo um curso, ou seja, dia em dia, dia em dia, dia em dia e dia em dia, mas não vai ser feito o que você tenha feito. E como você asta, você pode pensar em todo o curso. Portanto, você está em conjunto sobre o curso, mas vai explicar o curso de aula, mas espére textura, E aí, o que acontece? Eles estão fazendo a se tornar a ser uma coisa do que eu estou falando nolangueiro. Legalmente e a maioria do que eles falam. Como você fala, eles falam, que a cultura é diversa. Eles nos mostram em um dia também. Nós perguntamos sobre isso aqui. Uma da province fica bem, ela fica bem. Para isso, ele fica nessafsedade de diversos, sai? É isso aí. Não é uma coisa mais importante. Não é uma coisa mais importante. Quando a gente falou que é um programa que a gente projeta, a gente não tem a fé, e gente não tem a fato de me fazer um ano de ano, e a gente não tem o ano de ano. A gente não tem participação, e como também a gente gosta de novo. A gente não tem como um ano depois, não tem como os animais, mas eles também tem como o ano. Mesmo que eles não tiverem, Então são os baleinhos que costumam as pessoas, mas talvez eu alguns ainda possam ser realizadas, assim do que eles possam ser realizados? Eles podem saber quais eles possam ser construção assim, se tiver um projeto de fecho, depois eles possam ser realizado os seus trabalhos por onde eles possam ser realizados. Eles têm sido conseguidos, Sobretudo, eles possam ser realizados em relação ao qual o que eles possam ser realizados como o que eles possam ser realizados. na sua opinião. da sua profissional emệ Ivy League e daí. Agora, a sua profissional em busca da sua profissional e também que você possa responder que eu tinha a profissional em que você possa aprender para ter uma profissional, ou então, você deve ter uma profissional em a profissional. Eu vou começar aqui e lá em casa. Se vê que, sobrando se, o pessoal deles fazia outras decisões de fazer uma política melhor, eles são chamadas em um tempo que depois de chegar ao final daqueta, depois de chegar ao final daqueta. É o mundo todo está fechando. Mas depois, todos os anos do que anteriormente terminamos, em que o país não se tornou. o que o que ele fazia e que ele trazia, é que ele tem como, mas ele tem um país que isso existe e a gente tem que ele tem um valor mais para o que ele tenha, Mas, como você havia, qualificado antes desse curso e-commerce, como você teria que aprender no time, ou seja, eu fui para uma pessoa. Ou seja, inclusive, todo o universituto possamos um postdoc ativante para fazer como seja feito, não tinha inovação, não teve nada, porque a pessoa não tinha nada, então o postdoc ativante foi para fazer. Está muito bem, quando vocêải da ação, você pode fazer a primeira universidade de� até aqui, não consegue sair com um professor, como você pode conseguir a primeira universidade. Está aqui, para saber se obedecer, ação de cada um certo, o que eu acho que alguma coisa que acontecem, é exhale o que realmente ação, Temporar a posição, ou seja, particular level, a pessoa que se acertou, a pessoa que se acertou. Isso é muito difícil, e isso é muito difícil. Mas o que a pessoa que se acertou, a pessoa que se acertou, a pessoa que se acertou. A pessoa que se acertou, a pessoa que se acertou. Você pode fazer isso, você pode fazer isso, você pode fazer isso, então você pode fazer isso, você pode fazer isso, então você pode fazer isso. Essa é a maneira mais importante. Bago a gente pode fazer isso como um treinador, como você pode fazer isso. Então, isso não é muito importante. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se você tiver a chance, você pode fazer a próxima, mas você deve ter bom treinamento. Então, os cursos do que estão aqui, não se precisam de um curso em inglês. Então, temos um curso para o banco de estudos, onde o que há o banco de estudos, é o que há de estudos. Uma outra coisa é a central banco. As outras pessoas, quando esses cursos de estudos de estudos, eles são os cursos desse question. Mas eles são esses cursos de estudos, porque eles são os cursos de estudos? Obrigado. 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 o E aí é bem bem é bem é bem 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 Obrigado por assistir. Como nós nos conhecemos, Eu acho que se fazer uma questão de uma questão de um trabalho e eu vou fazer um seminário, mas quando eu vou me fazer uma questão de postdoc, quando eu estou em P&H, então eu vou fazer uma questão de um trabalho sobre a minha pergunta, mas eu vou fazer uma questão de um trabalho, eu acho que é tudo muito bom, porque como eu sou a gente, então eu vou me comentar sobre isso, como eu acho que é tudo isso, eu vou me dizer isso, Eu disse que eles precisam ver o curso de 24 ou de 13 horas de 14 horas da edição. Eles se podem ver com os clube de librarian um professor do curso atrás de uma academia. os professores que eles não vão comer o curso de quadras. Os estudantes não vão sentir feliz. Uma família não tem de beber em um dias de qu ACCIDA. Estamos comendo uma família que é essa gente estava construindo uma universidade. Aí eles estão vendo uma equipe de Chinese. Eles fazem um espaço de um país de estar no mundo mais do que. Então, eles podem ter que trabalhar na parte do mundo. É para um ambiente que a gente está tão ciente. Então, o mundo está acontecendo e o que está acontecendo. a terra europeia não tem a americana em vim amendo chate na jica mili ondita c achat c c culture take an achalha chaleiro viz esforo chica que tri haven't profundo que de jantar de chino taping full-face facinados passos e research will occur a 10 na chinese student-leving teacher ra hora mathematical tools bulatiba software boli bom mathematical knowledge of pez sound therefore I'm gonna dr. Leco no problem hi I'm by mathematical issues go le she cut jano é que a gente sempre vai cair e é que você vai fã quando você vai cair você pode dawgar o sentido deらir acússia a parte de révolta ou não é a parte de 3 outros estudos estes na China além do no no Seminário atingindo a full funding para a cora omitra me supervisor nijo corin E portanto access to journals taken it most of the universities they are giving the full access to journals different renown journals for the shop gula general e amado mota mota access chilo data was going to the bank obvious bank focus that got a bully after world indicator school or caught a bully regular height of a subscription nita e post este que te distra quota calaga single subscription check list will get a free corinth it's a general is E aí O que é o que é o que é? foi um muito e um eu abro eu que no uma superbeza dinhe chile unir bb no bank it advisor children bank unica finance for the different project a or above a science ironic supervisor de que estara government even a project taking the advisor from consultant initiative a catch-court se therefore it should not go vishan a corona go vishan a falter deca practiculate a que activate put the deca it will be better inspiring haven't even organization will let them super nations do look at the issue of jackass for a independent research in shabby not only the academic 100 research E o que temos falado antes, como eu já falei anteriormente, eu queria saber o que existe como o trabalho sobre a academia ou a academia, onde eu tinha uma carreira de carreira, mas eu estou fazendo um trabalho no mundo. Quando a gente trabalha com a UNDP, porque eu não estou fazendo o projeto para sempre, mas eu estou fazendo um trabalho para base de carreira. E a gente está começando a falar sobre isso. A gente não está falando sobre isso, porque a gente não está falando sobre isso, porque não está falando sobre isso. Então o que a gente não sabe fazer isso? Então eu já falo sobre isso. Então eu falo sobre isso. Eu falo sobre isso. Eu falo sobre a primeira vez que a gente faz a primeira vez. Como a Fátima, ele falo sobre a primeira vez. Os Os Pátios falam sobre ela. Mas isso é um grande grande desafio. Porque a gente pergunta em inglês como a respondente. Mas isso é muito bem difícil. Mas como a gente fala sobre isso, isso é muito difícil. Mas a gente vê que o mundo tem a gente em a gente. Mas a gente vê que tem a gente estãoando com a gente. Mas o mundo tem que se adaptar. É isso aí. O que é isso? E aí que nós vamos dizer como um pastor em Mister Nós vamos mostrar o seguinte Então você não tem que aprender Então você tem que aprender Você tem muitas opções, sabe Você tem que aprender Você tem quem tem um classe Você tem que aprender Você tem minha cotação Very difficult Mais é que você gostaria Não tem uma escolha Que não tem que aprender Você tem que aprender Como o qual é a minha Como ela disse O que o maneuverasse Mas a fazer O que é uma coisa A falta de uma experiência Fortunada Fazemos N 네가 Vamos Conhecer No O que estamos falando de Bangladesh? Nós falamos sobre isso. Então, nós falamos sobre o responde-se, o que é o que nós falamos de um lugar. Nós falamos muito fácil. Nós falamos o senhor e o senhor em primeiro lugar, mas nós falamos o senhor em Bangladesh. Nós falamos sobre isso. Nós falamos sobre o senhor, e o senhor que o senhor guia para fazer isso. Ele disse o senhor, o senhor, eu fiz um trabalho para escolher. Eu não fiz um senhor para fazer isso. Ele fez um senhor para fazer isso. a me chamem sarco de que te estruindo a psd award have you not automatic tension a gunman I mean on our teacher their code they could see jail it's run the check them on high school and serious it's run the check-up on this supervisor series bashi among army de que te upper marketing and characters jagged a que te even I mean loomis arca de que te lamgeny a skater bowl and news are on a cool possible sin room is a capon be done circuit it's in a student of a pop to serious is one get a question for today we get the shop will is going to Se aquilo lá daima dos tutores, o quanto faz a família própria, quais as suas defensoras esperavam muitas, Eles O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? o que é o que é o que é o que é o que é? Eu acho que todos os livros estão fazendo o site da minha vida. Isso é muito inspirador. Não podemos abrir esse caminho. Então, eu acho que todos os livros estão disponíveis. Então, eu acho que é muito difícil. Então, eu acho que é muito importante. Porque todos os livros falam, e aí ... ... ... para ver se ele era para uma área de base de cápsos corban barra com o que já não é tivesse a challenge de responder a inglês que já não taca que você não é como o moço de qualquer chinesse language de vulto da minha mulher subjecta a festa que a language shu shaw jai to cora bo day of the easy na E aí, eu tenho um спасибо, mas me lembro que isso existe. Eu não sei o que é isso. Mas, a gente está falando sobre isso. Isso é muito legal. Nós estamos fazendo um grande interesse. Nós estamos fazendo um grande interesse. parecia um o a 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Acabar. Agora vamos fazer um coletivo. Vamos fazer um coletivo e vou fazer um coletivo. Ok. Eu vou falar sobre a visione da União na União. Você pode observar um coletivo que ele tem um coletivo que ele tem. Você pode observar o que ele tem. Você pode observar o que ele tem? Eu vou observar um coletivo que ele está vendo. Estou aliado. E aí Você vê o seu screen? Você vê? E aí 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 Foi uma questão que eu tenho estudos, novos opções, não acadêmicos. Não se dizer nada,笑am que eu não conheço algo, não afirmo, comentarmos novos. Então, os artistas são aí e também amigos que os artistas os misturam. E aí e aí Além disso, comemos quando a gente trata de ganhar noção de como algum riqueza assim, gente, como a gente percebe a esse tipo de igualdade. O que é o nosso talento, o que é o nosso riqueza? E aí E como praticamente eu especializo a minha vida, eu vou aproveitar o curso de gratitude e agradecer. Como nós, que eu tive um curso de financiamento, especialista de ensino, Obrigado. Obrigado. A webinar has become a learning platform for me. I am a student and my speakers are really scholars and I am learning from all of them. Besides the audience, I am also a learner listener. It is really fantastic. Dr. Shahadhar, do you want to say something about it? Because we are the last now. He is also the last Mayer. Obrigado. 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 Eu estava fazendo o curso de minha pesquisa, e eu estava fazendo o curso de minha pesquisa. Mas tudo isso, eu estou fazendo o curso de minha pesquisa, mas quando eu estou fazendo o curso de minha pesquisa, professor saiba que eu vi avá assistindo professor em Bangladesh para a nova laureata como é uma professora na paz Eu sou uma universidade em Nicholos e um professor na universidade transformadora. Vamos lá, eu vou falar um professor, qual é a minha professora, mas eu vou falar com a minha professora, mas eu vou falar um professor muito pequeno, mas eu vou ver que é que eu fui muito mais um professor. O que é isso? Não se rejeitaram, não se rejeitaram. Porque eles fizeram um amigo, e eles fizeram um amigo, eles fizeram um trabalho no meu amigo. E quando eles fizeram um trabalho no meu trabalho, eles fizeram um trabalho no meu trabalho. Então, o que nós temos que ser a calibre, para controlar a AACTS e a ser a gente que está precisando. Então, por isso, isso fazemos a gente sem negar a ENERITIA. O que nós temos que manter saída seja uma água. Mas, enquanto ele já me ofereceu, ele disse que a SDS MARIS. Once it started, então o governo começou a fazer. Então esse começo as comidas, ele não selie. Então, o governo não tinha de ter a maioria. O que é que vai ser? Se inscreva no canal e ative o sininho. Obrigado por assistir. Quando ele estudou um ex-cidad, ele estudou um ex-cidad, que o seu ex-cidad é um ex-cidad. Quando o senhor fez um ex-cidad, ele disse que ele fez um ex-cidad. . . . . . . Então, a minha universidade é o artista universitária. Não há mais nenhum caso, que quando a Ritual do Cate na Universita, o professor você é como professor se está associando a professor para ele. Ele já se aplica com as a professor e ela precisa de um文hão para fazer o curso. Ele falou que quando a professora para o vosso professor e teve muitos professores, ele já tinha um curso de Cate na Universita. Se o que está fazendo o mundo, todo o mundo está fazendo o mundo. Então, vamos fazer uma análise de um ambiente. Por isso, quem não quer fazer a nossa pesquisa? A gente não precisa fazer a nossa pesquisa. Mas não precisa fazer a nossa pesquisa. Agora, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Em segunda mas, a primeira semana passando com o dia devido ao dia final dezembro da semana. Ordem-se no dia dezembro que foi a e-missão, a segunda semana passando com o dia. Aqui foi o dia anterior, mas sempre ativezamos com as pessoas brasileiras. Então, se você vai iniciar? Foi um dia dezembro que o dia e dezembro como o dia dezembro que se comem, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. ... ... ... ... ... Então, o nosso supervisor disse que é muito importante, mas isso é muito importante. Então, isso é muito importante. Mesmo que as pessoas não se perguntam, o professor disse que é muito importante. Então, não tem problema, mas não tem problema, mas não tem problema. I'm a specialist in this field, but I'm seeing on earth cover shop filled away in the field of the narrow, narrow down your perspective. If you narrow down the passion and if everything of your efforts, balancing your life, teaching and research, it will give you something more in the future. Even if you are ready, I can tell the story in the past. It seems to be like this very dark side. O que é isso? O que é isso? Então, ovos que nós fizemos isso, como os nossos carreiros foram colocados. Nós fizemos o nosso trabalho para todos os seus perfumos. Então, como você falou, nós não fizemos isso aqui na ter private universitário, mas isso já fizemos. Vamos dizer que nós fizemos a família e é a praia do nosso somente para que a família, o nosso carreira tiveram. Nós temos que nós fizemos a balance, bem, a família está vamos fazer tudo que não fazemos. Então, aquele que os schooles que fizemos, o pessoalmente, que o nosso trabalho nos fazemos, Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Obrigado. ... ... ... ... ... ... então eu tenho que fazer isso eu quero ver vocês Eu vou falar sobre isso, eu vou falar sobre isso. O que você precise é esse? Se retirou de toda essa ilícola. Porque você sabe o seuatsächlich? Porque, apesar de fazer esse vídeo, você sabe que ter um código mais um que você possui, você sai do que você conhece agora. Então, como vocês gostaram? Porém, se você conhece como já está na existante no mundo? Então, você não está na traga, você acha que você faz em traga? Você faz em traga isso. Você não faz assim? A tua universidade, Então, o que você fala? Decision maker, autoridade. Autoridade, autoridade. A gente que push para o que você precisa de uma data base ou de uma jornada. Você fala como Taylor Franciosa Dixon. Então, a gente fala que você está fazendo um pouco de valor. Porque, você não sabe disso, você não sabe o que você precisa. Você não sabe o que você precisa. O que é isso? o o o o o o o o O que é isso que os Bolsonaro tomou uma empresa firmada como se torne-se? O que é isso que é isso que o Brasil trabalhava? O Brasil se torne-se, o Brasil se torne em Fio, comuns nomes que não estão. O Brasil não está, não está? O Brasil está começando em conferência, em contas como lançamento de uma grande política em que trabalha de um registro. Nós fizemos isso. É zero. Então, quando você já faz isso, você já faz isso. Você já faz isso. Você já faz isso. E isso faz isso. Você já faz isso. Você já faz isso. Você já faz isso. Eu falo o DART site e eu já fiz isso. Eu acho que é um pouco. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. wat ae, 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 ae Mas, quando a gente nunca ganha, vai ter uma melhora. Mas quando a gente não conseguiu, a gente não conseguiu, a gente não conseguiu. Agora, quando o rising do seu país, você pode fazer o seu ponto aqui. Mas se você tem que fazer uma avaliação, o ponto aqui é uma avaliação, ela não vai dar errado. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas como eu disse, o que foi? Mas eu disse que o Dr. Shahzad N. Uddin, que é professor de accounting. Ele disse que ele tinha o médico, ele estava fazendo todas as operações. Mas ele disse que ele estava fazendo o MCPS e o FCPS, ele estava fazendo o que aconteceu. Se não me lembro, eu sei que vou fazer a minha mente. Aqui nós temos que fazer qualquer coisa que eu faço. Ou seja, eu tenho uma ideia de ethical approval. Isso é um problema. O que é? Quando eu fui a investigação de primary data, quando eu fiz a publicação, eu não tinha visto na publicação. Eu não tinha visto que era uma pessoa que o que era legal. não é o que é o que é o que é o que é? Então, o que você faz com a AUS, então o que você faz com a AUS? Então, você faz com o que você faz com 4 milhas? Então, o que você faz com a AUS? Você vai fazer uma pergunta? Você vai fazer um número de um nível? um um finance research finance research um question um um i don't want to stop you because i'm really excited our audiences are still with us and maybe it's the longest webinar uh like this uh uh prescribed formatted slide show night paper presentation night okay free the audience it's absurd it's still there are audiences uh but but you are so open without sensor and it's it's really fantastic that uh no sensor is there why we need to go for a sensor someone has to take the dareness to come forward to speak the truth in front of the young stars those are really trying to come forward with the research and you are dashing and our audience is continuously motivating you see that uh and 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 they're trying to uh uh bring out something from you so you are doing that absolutely fantastic it's it's nice our youngsters you must come forward to know who is the real resources uh who have the neck to uh teach you the latest technology latest uh resources and so-called classical models yes you need to know but if you just still go back to the hundred years back to the hundred years back 200 years back to 40 50 years back whereas the whole world is coming forward whereas the whole world is coming forward obviously uh it's a wrong decision so i mean actually could be a proud feel could see our young scholars young communities young researchers you are dashing smart in the field of the research and not only the smart you have enough dareness to come forward to your research skills you are dashing as smart to speak in front of the audiences that what really research what should we do what are the limits of the expectations what are the challenges uh you are not hiding and that is the way sometimes you need to come forward with the truth and you are doing that and absolutely that is the beauty of today's program i i'm really uh uh appreciated i feel myself that i have organized this webinar and it's one of the best webinars ever i have offered this is the 17 so before that i have already offered 16 so before that i have already offered 16 and and it's really historic one it's the brilliant one because you are motivating a group of young talented people who are listening and same time you are inspiring our faculties it's it's really brilliant so bami actually show my art dita patina because i'm like we're gonna say uh to me to dig to a minute a sorry update you dig to a minute is just good no 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 thank you so much uh for uh actually if i don't say i want to be a second boolek is a research counter are okay a key will a only trigger a punta on the gear officials i have the parent but he says the convolment try to be narrowed down if you are not expert get out i don't issue that then i will appreciate it remember the channel about this is a data that i said a under get take a research and environment docker i mean although i'm actually australian environment of all i got says to the schooling i school about to say ducs it upon our target on high food this is she kay she i put this is talking to your mother dashami deacon digger's career hypotiski masters and student gay but the 5 00.37 00.38 00.38 08 4 00.39 00.41 00.41 00.43 ... ... ... ... Além de proporcionar o nível que o nível de terceira, quali o nível de nível de termos de rivalidade, ou qual isso ato tem um nível de terceira qualificando ali. Quando enviar-o a base de 15% de pesquisinha, O que é que é que é que vale? Se tivermos no qual o nível de qualificando o nível droit, cá? Então, talvez isso seja possível, talvez talvez não tenha mais a chance. Quando eu falar uma pessoa que não tem uma escola, eles tiveram um conviado para a Belgi , eles tiveram dois anos de boa. Então, todos os que todos os quemão seriam, nós tiveram um conviado para a universidade. Eles disseram que você fez uma escolha, mas você tem um conviado para a govimento do governo, mas você não tem um conviado para fazer um conviado. no to me que short time I want him yet a part of the world but a link but I see I want to fill up corey or document on the online is a spot I this she did the our admission is a or for a final is a con admission below a proof way yeah way I'm going to give a talk yes a I'm not cheeky we show a university the university can recognize curry in the other university get on corona I cannot somewhat a second master silo the conditions are existing masters as a I don't know what but degreed okay master see you can't put this in a okanali pagal is equal to an admission of Anna are the shop he was a see the home wait what mission committee is that I see a long professor about an admission committee melee I'm okay participle to a mission of these out it is not for a ramagic to advise below she does a to be department and head by Dean by register take the city you know to me four years complete course ever master so it Eu não tenho a escolha, mas não tenho a escolha, mas não tenho a escolha, só tenho a escolha. Assim, eu tenho a escolha. Isso não tem uma escolha. Mas não tenho a escolha, porque eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso no nosso dever, a gente não tem que fazer isso. O que é isso? as a career, it will give you something more as a reputation, as a reputation, as a reputation when you have any recognition or article published, so that you have to make a choice. A good idea, when you have a university, you have to be a researcher, and you have to start a career, not only a teaching profession, I don't know a teaching profession, because I just speak So, not only an organisation, I won't know a teaching profession but others don't need a scope. So, many of us believe my research is not going to be a teacher, that how to do research things. Muito obrigado, todos os ouvirem na parte do seu comportamento. Então, com muito tempo, eu sou o professor do Chattrugam-Vishevittal, que são os professores de todos os professores. Eu já assisti os professores de todos os professores de todos os professores de todos os professores. Se inscreva no canal e ative o sininho. Então, vamos lá, vamos lá. Mas também estamos assistindo o nosso país. portos e so igual a cora light it is in after a dara assinac on barra arsben after a chester corral exactly and take our the nobis erection will seem like a taxable hobby are you monotory after a webinar at a milestone hobby milestone is a way there have a wish to research go to that other public having I'm rather a connoisseur I'm recti unitedly I'm lucky to platform she'll to borrow irrespective of finance or economic discipline this can be accounting discipline this can be management discipline this can be marketing discipline what about human disease discipline I'm not even a disciplinary work for a part unitedly I'm lucky so cool are not a very difficult there are another guy with your private attorney casket over on the city for a difficult financing or loo you know a story at an even a city tell it you did finance by economics sa bolet Sheta on upose a father father baal gore jane but unne on the joe hant caso he can use eq arne ballkse a woman ciaira geora jore paorad reactectique araktos even finance zarnal jaji apney acta baalagiyar sabbit korte zaan ekta ambare apnaka sabbit ditao submission fee koto araiso dollar minimum ta voreh chet่ sterhe jokar apna ke revolvegen re-submit evil re-submit deo zapniche valo haun pape hoan habar balo heo evdithing uyyetha ke Então, o que é isso? Você pode fazer isso? Você pode fazer isso? Eu vou falar de R$ 200. Eu vou falar um exemplo. Uma das universidades de uma universidade, a cidade de North South University, que você pode fazer uma estrela de ester em publicação? Você pode fazer uma estrela de ester em publicação? Três um desde 1,00m de 1,00m de 2,00m de 4,00m de 1,00m de 1,00 a mức de 20.00m de 1,00. Casi as pessoas têm um contrário para que a gente tenha pagado três palpamentos. Porque a gente outlines que o nosso reputador tem uma pesquisa. Porque fazemos a gente transformar a nossa exposição. Para te fazer o nosso grupo de reforma, uma universidade com a curso de RG, o segundo eu fico na parte da carlos awellian o naquilar nao do tipo de vergonha parlamentar qualquer qualquer take a fondant na novel on the fellowship de poder edita cada ponte sotip Aojamин ou nother kih par isin Bayesina para para que ter xia, a mida com teaching professional de Ele coraz a sdvalen daddy cabal and accept bonobusara arconist classe pila na even or say srita Então, vamos lá. Não, 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 não. O que é isso? Então, vamos lá, vamos lá. Além disso, falando sobre a qualquer carreira, não sei o que você nem fala sobre a financeira. Falando sobre, eu aprendi à um lugar para trabalhar com a professora. Eu aprendi na professora do S.S.C. Pashkori, eu aprendi como médica, eu aprendi em classes classes, mas nunca esquece como eu fui ensinando. Eu tiveram uma experiência de impacto em cada um alrededor do S.S.C. Tem a chance, eu aprendi para minha professora e estiver com uma professora. Eu não sei que a gente não sabe, mas a gente não sabe. Eu tenho um professor de professor de Mathematics. Eu sou um professor de professor de Mathematics. Eu não sei que nada, mas não sei que não sei que é finance. Então, eu já acho que tinha um professor de professor de Mathematics. estava fazendo o que eu disse que tinha aula de Science por mim. ela disse que nós tivemos uma aula de estudar sobre os estudos do nosso pai, ela falou assim, eu fiz uma aula de Science. eu não falei nada, mas eu disse isso que nunca SAI, e que eu falasse o cara o pessoal. Mas ela disse, que eu disse que na primeira aula de Science, eu disse que em marketing, eu gostaria de falar Então eu falava sobre o financeiro e eu falava sobre o financeiro, mas eu falava isso e eu falava sobre o financeiro, mas ele falava isso, eu falava em seu banco, tem que ser eu falava em marketing, eu falava, eu falava sobre o financeiro, não está certo, então Alhamdulillah, você viu o que você conhece o finance, você conhece o que você conhece. Eu conheci o nosso trabalho, você conhece o que você conhece o que você conhece o que você conhece. Você pode aprender a aprender a todos. Eu já conheci o professor, como você já falou, o professor Dr. Janganis, que é um grande homem. O que é o que é o que é? Então em que nós já estamos fazendo um ponto de trabalho sobre esse processo. Por isso é uma coisa que eu sou um ponto de trabalho. direction se real que eu estava com uma grande linha, que foi uma coisa que eu fiz um ponto para fazer isso. Eu gostei do que você gostei, porque eu não conheço uma empresa, mas eu estou aprendendo uma coisa que você gostei do que você gostei. Quando você está fazendo sua empresa fazendo uma empresa financeira, como o que você gostei do que o seu seu querido para fazer. E aí, o professor Moro, professor Dr. Lokman, professor Dr. Nobisar, Dr. Uttadish, professor Harold Rushichar. . 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 he said that this platform, that this revolution in a past couple daysHHHHH . 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 together . . . . . . . . . FACULTY RECON, REVOLUTIONARY DYNAMIC LEADERS, CHARA POD DHAKAR JINNO SHAHJYO KORBE, THORE RAKBE, STUDENTS ... ... ... U.K.astiich Tinkasla Kentoak, ... é eu 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 americanos na bem-vindo e aí commissar a cima assim É uma coisa que eu acho. O que é isso? Então, nós falamos que não há researches, não há researches, e agora há muito talento de todos os estudantes que estão fazendo o mundo em todo o mundo. Então, isso é muito importante. Por favor. Como eu falo, eu sou um mestre estudante, ou um mestre, ou um mestre estudante, ou um mestre estudante. Eu falo sobre isso e eu falo sobre isso, porque eu falo sobre isso. E olha aqui, as pessoas que estão sem parte de acesso ou sem東西, um aprendizado a casa, um aprendizado a casa e que está sendo ajudado a sair, então a gente não sabe como isso, porque isso está muito nova. Cidade de acesso não, a gente não está numa própria performance, nem num documento. Então, essa é uma maneira de gerar de acesso a casa. E essa é uma maneira de ser chamada. Então, bunu dizer com isso, estamos falando dessa maneira, vamos grandes ideais, Obrigado por assistir. Ph.D. from the University of California, Barclay, and served as exchange scholar at Harvard University and as George Ames postdoctoral fellow at Fordham University. So I welcome all of you to enjoy our next webinar with one American scholar from Barclay, University of California, and Harvard Experience. So hopefully you will get more information from that webinar. Until then, see you all. Goodbye and hope that you will do that. Thank you very much. Have a good night. My speakers, my speakers today, you all are awesome and hope that you will be part of Green Society Bangladesh and Udukta Forum Bangladesh all the time. Whenever we seek your support, please support us. And I'm very grateful to all of you. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. As-salamu alaykum. Have a good night. Good night.